Bom dia, meus amis! Mais um vídeo do quadro DIY de brinquedo, que hoje vai ser mais uma dica de brinquedo. De vez em quando, nesse quadro eu ensino a fazer algum brinquedo com material, algum brinquedo sustentável. E de vez em quando eu dou uma dica de brinquedo, uma dica de alguma coisa que a gente nem pensa que pode usar para um brinquedo, mas que dá para usar sim. E agora chegando o carnaval, eu lembrei de algumas coisas, lembrei de uma dica muito boa, que você pode usar para seu filho brincar também, seu filho ou sua filha para eles brincarem. Algo muito legal que você pode fazer com seus filhos é usar as fantasias de carnaval como brinquedo, isso mesmo. Não só as fantasias de carnaval. Alguns brinquedos óbvios que a gente conhece como fantasia, são essas máscaras que a gente vê nessas lojas tipo americanas, líder. Ele tem essa daqui, o bombom tem essa daqui do Batman. Tem também essa do Homem-Aranha e tem também essa aqui do Wolverine e tem mais uma também do Homem-de-Ferro, que eu não sei onde está, a gente comprou. Essas três a gente comprou em loja tipo americanas, a gente comprou na do Wolverine, eu sei que foi na americanas, mas já tem uns quatro anos já que a gente comprou ela. Essa do Homem-Aranha ele ganhou, se eu não me engano, no passado. E aquela ali também, a do Batman, e a do Batman também ele ganhou de presente. Essas são umas máscaras assim, mais caras, entre 30 e 50 reais. Então, essas são máscaras que a gente costuma ver, que a gente já sabe, né, e já dá de presente para a criança brincar, para imaginar, fazer história com os personagens, né. Então, a minha dica não chega a ser essa ainda não. Eu tenho, eu vou dar várias outras dicas de objetos para vocês usarem, para a criança usar como personagem. Uma dica que eu vou dar, ele se arruma, ele gosta muito de se arrumar, e isso não deixa de ser uma brincadeira também dele, né. Ele usa muito, ele gosta muito dos chapéus de Panamá, esse aqui já é mais no tom de mostarda. Tem esse aqui também, que é tipo um listradinho, né, é uma dica bem legal, e dá para usar para brincar também, né. Ele pode inventar um personagem, quem não é do Rio pode brincar, faz de conta que é do Rio de Janeiro, que está passeando na praia, que está andando no calçadão. Não deixa de ser uma brincadeira, né, é uma história que eles inventam para brincar. Eu gosto muito, na verdade, esses chapéus aqui são meus, mas ele pega muito para sair, para brincar também. Ainda na parte de chapéus, ele também brinca muito com essa toca aqui. É uma toca de motoqueiro que ele ganhou, a gente foi numa exposição de motos antigos, né, de carros e motos antigos. E a gente deu para ele esse chapéuzinho, essa toca de motoqueiro, é uma bandana, né, de motoqueiro, que amarra aqui. E ele brinca de motoqueiro, que ele é motoqueiro, isso aí eu achei bem legal. Ela tem, ela vem com esse pedacinho aqui, com essa parte aqui, e duas aqui, com os lados para amarrar. Dá um aqui, só colocar na cabeça, e ele brinca de motoqueiro. Inclusive usa as luvas de ciclista também, que ele tem o capacete, as luvas, joelheira, turnozeleira, ele põe as luvas também para brincar de motoqueiro, né. Então tem esse aqui também, mais uma ideia. E outra ideia também, é essa boina, né, para brincar de... A criança tem muita imaginação, né, ele brinca às vezes que ele está lá em Paris, né, numa patisserie para comer, brinca que a gente está comendo as coisas de lá. A gente compra uma padaria aqui, de vez em quando a gente compra croissant, compra eclair, mais o que, macarrão. Aí ele inventou de colocar o chapéu de francês dele, né, um estereótipo do francês, né, de colocar a boinazinha aqui de lado. Essa daqui ele ganhou da tia dele, foi em São Paulo, mas você não precisa ir até São Paulo para comprar uma banhozinha dessa. Eu fiz uma também, eu já tinha feito uma, essa daqui é mais simplesinha, que é de feltro, eu só cortei um círculo de feltro, dois círculos, esse e o outro, né, é círculo com um buraco no meio, né, para você pôr na cabeça, e juntei os dois, ó, e costurei aqui a beiradinha com ponto caseado, e é só virar, e você... Pronto, você tem uma boina francesa. De qualquer maneira, teve um DIY de brinquedo, um vídeo, né, dentro da dica. Outra dica de brinquedo, sempre quando chega na parte de junho, na época de festa junina, a gente sempre tem que arrumar um chapéu de palha, né, para a criança ir para as festinhas que tem na escola. A gente compra o chapéu, eles usam na festa junina, e depois usa para brincar, né, ele brinca muito com o primo também, brinca de fazendeiro, brinca de caipira, brinca que está andando a cavalo, em breve eu vou fazer, em breve, mais um DIY de brinquedo. Estou pensando em outras coisas aí para essa brincadeira também. Então, outra coisa, outro objeto que nem é brinquedo, mas pode usar como brinquedo, né, brincar de caipira, brincar de fazendeiro, brincar de... Até passa um cavalo na rua agora. Como é que fala, é... Como é que fala o nome desse pessoal que anda de cavalo? Calbói. Brinquedo de caipira, brincar de cowboy também, tem outro nome também. Depois a gente lembra, quando eu lembrar eu coloco aí na... Na legenda, se eu não lembrar, vocês me falam, né, esse chapéu de palha a gente compra nessas lojas de festa, né, essas lojas de... Papelaria também, né. Então, agora a dica mesmo que eu ia dar, mas eu acabei lembrando dessas outras também, e resolvi falar para vocês, Outra dica que eu ia dar é comprar fantasia nessas lojas de festa. O bombom, a gente já comprou... Por exemplo, eu já precisei comprar uma cartola dessa de mágico para fazer uma apresentação sobre o Abraham Lincoln, num curso de inglês que eu dava aula. Então, a gente lembrou do chapéu de... Do chapéu de mágico, que tem numa loja de material para festa, itens de papelaria aqui, e usou para o Abraham Lincoln, e a minha eu fiquei uma com uma para mim, né, eu comprei uma para mim depois separada, e dei para o bombom para ele brincar de mágico e de outras coisas também, que ele tiver ideia e gosta de brincar com ele. Outro chapéu que eu comprei para ele, lá... Não, na verdade, esses dois aqui, vou mostrar dois chapéus também que a gente também comprou, que é o de pirata, né, que é bem legal também, brincar de pirata aí, brincar de Peter Pan e Capitão Gancho, e também tem o chapéu de policial, que é daquele policial americano, né, officer, está escrito... Officer aqui em cima, não sei se dá para ver, que é oficial, né, esse de policial também é bem legal. Então, esses são os chapéus que a gente já deu para ele, para ele brincar. Outra ideia muito legal também, para comprar também nessas lojas de itens para festa, são essas perucas. Gente, essa aqui está horrível, ela estava bonitinha, você tem que dar uma penteada nela, dar uma arrumada, essa aqui é aquelas perucas de... Eu já usei para aula também, para a gente brincar. Não lembro o tema, hein? Aquelas perucas de janel que tem uma franjinha. E também na época da Copa, gente, época da Copa também, da Copa, de Olimpíada, tem bastante coisa, depois eu ainda vou comprar uma preta dessa também. Essa peruca verde e amarela também, ele usa bastante para brincar. Tem aquela peruca Black Power também, que eu pretendo comprar ela, não estou esquecendo. Então, são ideias. São coisas simples e baratinhas, você não precisa gastar muito. Época de carnaval, então é uma ótima época para você comprar as fantasias e dar para o seu filho brincar. Eu mesma não curto muito carnaval, mas eu aproveito a época para comprar as fantasias, para dar de presente para ele, para ele brincar, inventar uma história, criar uma história, brincar de personagem, inventar um personagem mesmo para ele, etc. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica de brinquedo, desse quadro, desse mês. Então, em caso de dúvida ou sugestão, deixe um comentário aí embaixo. Abiantou!